Boa noite. A greve dos professores da Rede Municipal de Ensino completou uma semana ontem. Ainda na quarta-feira, a Secretaria de Educação divulgou um vídeo respondendo os pontos levantados pelo sindicato. A resposta gerou uma discussão entre as partes. Confira. Em um vídeo feito pela Prefeitura e encaminhado em um aplicativo de mensagens, o secretário de Educação, Igor Pinto, rebate alguns dos questionamentos levantados pelos servidores em greve em carta aberta divulgada no último dia 4 de agosto. No começo da gravação, Igor comenta diversas queixas apresentadas pelo CEP, entre elas o vencimento do salário mínimo do pessoal do apoio. O sindicato publicou uma carta aberta dizendo que vários funcionários de apoio recebem vencimento menor do que o salário mínimo. Isso é mentira. Esse contra-cheque de um auxiliar de creche comprova isso. O governo municipal conseguiu complementar a folha para que ninguém receba um valor abaixo do salário mínimo. O secretário também aponta a questão onde, na carta, o sindicato fala sobre inadequações em unidades escolares do município. Em dois anos e meio, a Prefeitura de Nova Friburgo inaugurou creches, escolas, realizou melhorias e manutenções em diversas unidades. E ainda tem mais inaugurações vindo por aí. Sobre o reajuste salarial exigido pelos funcionários da educação, Igor diz que é preciso trabalhar com realidade. O sindicato fala em um reajuste de 25%. Eu, como servidor concursado da educação, também adoraria esse reajuste. Mas sei que é completamente inviável para os cofres do município. Temos que trabalhar com realidade. Em nenhuma esfera municipal, estadual ou federal, uma categoria conseguiu um reajuste tão grande nos últimos tempos. O representante da pasta da educação também respondeu outros pontos, como, por exemplo, compra de materiais e equipamentos e programas de valorização da educação. Em resposta ao vídeo, o CEP divulgou um informe oficial em seu blog, dizendo que já desmentiu diversas respostas do secretário, inclusive a questão da estrutura das unidades, como no caso do Colégio Odete Pena Muniz, que foi interditado pela Defesa Civil. O sindicato reafirma o repúdio ao vencimento do apoio, valor sem auxílios e gratificações, do salário apresentado pela prefeitura como sendo menor que o mínimo. Ainda dizem ser a primeira vez em oito dias que a Secretaria de Educação se dirige aos servidores, mas que ainda aguarda medidas práticas. Pelas redes sociais, o vídeo causou polêmicas e levantou uma discussão nos comentários. Obrigado por assistir! Obrigado.